Música Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Música 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 Vocês já perceberam, vocês já perceberam como eu gosto de falar E quando nós estamos em família, vamos cantar aqui na terceira pessoa O refrão que entrega todo o membro psicológico e as nossas sombras são todas as famílias Nossa família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre nós o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ele o seu amor É batapá, é caro o mundo, o meu Deus é amor É batapá, é caro o mundo, o meu Deus é amor É batapá e é caro o mundo, o meu Deus é amor Obrigado, amor Agora o Bruno da Cruz vai cortar o povo Achei que anda o povo, rapaz, dos homens O que é esse, rapaz?